Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso? É isso aí O que é? Ah, vem aqui. Porra, vamos usar. Foi isso que você já esqueceu. Mas é da minha vida. Mas é de... Nãoévame. Não, não, não. Pera. Pera, vai pra... Chávez um o escolhão para uma planta. manufacturing uma planta de uma planta à planta. Você pode ter uma planta? Estou a levantar na planta? Muita planta. Olha. Tato. Não conhece a planta? Tato. Tato. Simão, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.